Eu tô muito feliz, sabe porquê? Porque acabaram de me enviar um e-mail dizendo que o ChefData agora já está disponível na Netflix. E tipo, poga, uau, tô feliz porquê, meu? Poga, vocês não sabem o quanto é difícil colocar um filme africano na Netflix. Olha, já são dois filmes que eu sei que estão na Netflix, que é o Menino que Descobriu o Vento e ChefData. Provavelmente há mais, mas são esses dois filmes que eu... Um estou a falar dele que eu tô a gravar um vídeo nesse momento, depois vou gravar depois desse vídeo, que é o Menino que Descobriu o Vento. Ele ainda não fez uma review desse filme, ele ainda não fez uma análise, mas o ChefData já fez uma review dele e tá aqui no link na descrição. Eu fico muito feliz porquê? Porque você já imaginou o quanto é difícil colocar um filme africano na Netflix. Primeiro, por questões econômicas. Segundo, a questão técnica, qualidade e tudo mais. E o ChefData conseguiu alcançar essa meta, meu. ChefData e o Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento não tinha como, porque tem pessoas envolvidas nessa área que são um tipo de Hollywood e outro nível. Mas, ChefData... Me surpreendeu e tô muito feliz. Quem sabe os requisitos pra meter um filme na Netflix, sabe a minha alegria. Reconhece porque quando um filme é colocado lá, então, tipo, é outro nível, meu. E tô muito feliz. Eu vim aqui deixar esse recado porquê? Porque eu já falei desse filme, fiz um vídeo a falar do filme e... Tá aqui no card e provavelmente também no link que tá... Não, provavelmente não. Está na descrição deste vídeo. Vão lá, confiram a minha análise parcial a partir do trailer e... Espero que vocês gostem. E se você tem acesso a Netflix, recomendo você assistir esse filme, porque é um filme muito bom, ok? Olha, vamos lá, vamos lá aqui, vamos lá mostrar aqui um pouquinho de lá fora. Lá fora, não quero só eu. É uma zona muito, 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 tipo, arborizada, muito bonita. Estou gostado aqui onde eu estou. E eu não vou falar. E tá sendo uma experiência muito boa. Também tô feliz porque ganhei o prêmio de melhor documentário no Afro 360 graus. Mano, não foi fácil. Foi um trabalho muito, muito, muito grande. E, tipo, fiquei rico? Não. Tenho muito dinheiro? Não. Ganhei muito dinheiro? Não. A questão aqui é network. E, tipo, a rede de comunicação que eu estou a formar, a rede de intercâmbio, tá a ser muito bom. Tive o progredito de conhecer Kampala. Você conheceu onde é Kampala? Você já ouviu falar do filme Rainha de Catuí? Eu estive em Kampala. Eu estou a fazer um vídeo com uma jornalista lá. Eu estou a fazer um vídeo com uma jornalista lá. Fiz um vídeo... Não. Não estou a fazer. Tipo, estou a fazer. Tipo, ainda estou lá. Já não estou. Fiz um vídeo com uma jornalista que trabalha lá na rádio. Provavelmente, vamos ver o vídeo daqui a pouco. Ela contou também um pouquinho da história de Kampala. Foi uma conversa muito boa. O vídeo está indo aí em bruto. Ainda não editei. Tem muita coisa para editar. Então, só para vocês verem que tem muita coisa para editar. Ela está gravando com o telefone, não com a câmera. A câmera está lá a descansar. Olha aí. Viu? A câmera está lá a descansar. Então, tudo isso só mesmo para falar que estou feliz ao ver o Chef Dad na Netflix. Epa, nunca me alongar o vídeo. Bye, bye. Quatro minutos é suficiente. Tchau.